E aí galerinha, são 11h30 da manhã Vamos deixar registrado aqui a cidade de Itacoarituba, é isso Hoje dia 8 de março de 2015 São 11h30, Itacoarituba, Itacoaí, Partura, entra aqui pra frente Já parou a chuva Tá vindo de 23 graus Tá fresquinho, tá gostoso Logo, logo tamo ali pra Tragosta Tô devagarinho, tranquilo já, né? Tem tempo, vai dar tempo Segunda-feira cedo estamos lá pra descarregar Então tô indo bem, matando a viagem aí Parando bastante, curtindo O que é Itacoarituba aqui? O que é isso que eu tô na placa lá? A cidade aí, pelo jeito que não acredite ser antiga Com as construções antigas ali Na passagem aqui pros caminhões vazios Tem essa opção de ir pra cá também, ó Pra Pirajú Partura, mas é mais longe Não vou permanecer nesse trajeto aqui Tem uma estátua ali de um santo Não sei que santo que é, é Itacoarituba É Itacoarituba, é isso mesmo Será que eu tô certo aqui? Olha uma cedo Beleza, galera Ficou o registro aí, então Passagem aí pro Itacoarituba Bombadinha Bombadão Abraço, galera Até depois Abraço, Guy Valeu Ao Até depois